Sabe quem eu sou, não brinca comigo, eu provoco pavor, não sou seu amigo Dr. Octopus, aqui ninguém me segura, pode já desistir, tem que ser mais maduro Meus tentáculos vão te enrolar e esmagar, sou espetáculo, tu não tem chance de escapar Tu só é um garoto lutando contra um doutor, a força dos meus braços é a sua dor Vem pra mim se quiser ser derrotado, não adianta, nosso duelo já foi, é selado Tu pode ter tentáculos, mas eu tenho astúcia, minha teia é tecida com precisão e justiça Não temo tuas ameaças, vou agir com coragem, não vou parar até te ver atrás das bragas Coisa mais feia, você é desagradável, já te olhou no espelho e o seu povo execrável Só sabe reclamar com tanta perna, até a pena, não consegue nem relaxar Não vou deixar que faça mal pra nossa gente, te prepara, vou vencer essa parada quente Meu abraço é de aço inoxidável, levanto três toneladas telepaticamente E você, humano biodegradável, quer levar umas marceladas sistematicamente Tua teia é inútil, não consegue me prender, com meus tentáculos vou te esmagar e tu vai te render Tu tem habilidade, mas não é páreo pra mim, doutor Octopus o vilão mais duro de enfrentar, enfim Entendeu que não tem chance, seu fã de Arachnidion já se arrependeu de passar vergonha neste vídeo Vim aqui pra te mostrar que teus planos são miragens Entendi que não preciso nem mostrar, tu só fala bobagens Essa batalha pode ser dura, mas não desisto sem lutar Doutor Octopus eu não te aturo, agora tu vai te catar Teu tentáculo não assusta mais, pobres as tuas rimas Tu fala mal demais, e minhas rimas são obras-primas Quer saber de uma coisa? Hoje tu perdeu feio Coloca o rabo entre as pernas e vai dar um passeio Comigo ninguém brinca, sou pequeno e gigante Sou um marra o grande, um ano letal que vai te ganhar Então aguenta seu povo idiota, porque hoje tu volta é pro fundo do mar Toma!